O Senhor tem falado, porque Ele é fiel e santo, Ele sabe a tua necessidade Ele sabe que você precisa de uma grande vitória, aleluia Chegue aqui que o Senhor vai renovar a tua vida nessa noite Você poderá sair daqui diferente, porque o nosso Deus está presente para agir O nosso Deus está presente para tomar as afrontas que você tem recebido Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Oh Espírito Santo, aleluia Glória a Deus Também exerrei Descansarei Pois tem que ser Aleluia Oh Aleluia Espírito Santo de Deus Obrigada meu Deus pela tua palavra Que é fiel e verdadeira Senhor consola os corações do teu povo que está aqui na frente do altar, Senhor Tu sabe a tua filha que chegou aqui cansada, tribulada, alma cansada, angustiada Mas tu estáis aqui presente para consolar, só que a gente tem recebido Estás aqui presente para ajudar, para fortalecer Senhor consolar, só que a gente tem recebido Descansarei Descansarei Oh Madre, oh machanamais Se ele me encontre, não vai chanjarão Se o trono e o mar se erguem No bem Sobre a tempestade Pode levantar a tempestade, mas o teu Deus é maior do que a tempestade Sobre as águas do que a gente tem recebido Sobre as águas do que a gente tem recebido Ele que peleja Ele que acalma a tempestade Pois tem que ser Ele que fecha a boca dos leões É ele É ele que vai acalmar essa tempestade É ele que vai dar o basta nesta afronta É ele, é ele, é o Todo-Poderoso Ele está aqui, creia nesta noite Deus te trouxe aqui Para eu falar bem pertinho contigo Receba vitória em nome de Jesus Receba ânimo Receba vitória Aleluia Deus te trouxe aqui Aleluia Não temas Porque o Senhor é contigo Ele que vai pelejar Ele vai diante de ti Aleluia Receba força, vitória em nome de Jesus Em nome de Jesus Se o trovão e o mar Se o trovão e o mar se erguem Cante Sobre a tempestade Sobre a tempestade Eu voarei Sobre as águas Que as águas Tu também Descansarei 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 Pois tem que ser Viu o trovão Viu o trovão bem forte o reino vem sobre a temestade eu voarei sobre as águas tu também és rei descansarei pois sei que és Deus quantos puderam ouvir a voz de Deus aleluia eu quero agradecer a todos que vieram a irmã Rotineia que ministrou a palavra as irmãs, toda a diretoria enfim, todos que aqui estão você aí na sua casa nesse momento, eu queria que você levantasse a sua mão assim pro céu que o amor de Deus a graça de Jesus Cristo e a comunhão do divino Espírito Santo seja sobre todos nós e a igreja diz cada crente cresce em uma se Deus é por nós estamos despedidos na paz do Senhor hoje você vai se despedir de seu irmão com um abraço viu, dê um abraço aí não pode ir embora sem dar um abraço a uma pessoa Deus que abençoe você também na sua casa que a bênção de Deus possa estar sobre o seu lar todos os dias no nome de Jesus Deus que abençoe você também na sua casa 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 Deus que abençoe você também na sua casa